Música Foi lançada em evento na Alerje a Rede Oceano Limpo, movimento liderado pela Cátedra Unesco pela Sustentabilidade dos Oceanos, instituição vinculada ao Instituto Oceanográfico da USP, Universidade de São Paulo. O lixo nos oceanos é um dos principais problemas ambientais do mundo. No Rio de Janeiro, a rede vai articular diversos setores da sociedade, como pesquisadores, órgãos públicos e empresas privadas, para compartilhar informações, ações e soluções sobre o lixo no mar. O projeto vai durar quatro anos e terá a participação do INEA e da Secretaria Estadual do Ambiente. O INEA é um instituto que tem participação em vários eixos. Se a gente falar pela biodiversidade, todas as unidades costeiras estão integradas nisso. Mas a gente pode se alongar dentro do INEA, a linha, toda a parte de saneamento, toda a parte de combate, como a gente pode envolver, por exemplo, a economia circular nisso. Como a economia circular entra como um ator a também não só fazer nesse pontual desenvolvimento da rede agora, na aplicação desse projeto, mas como, na fala que eu disse, como ele pode ser retroalimentado, como ele pode ser sustentável com projetos que vão continuar com esse trabalho. Como que vai se trazer novos recursos a aportar dentro dessa continuidade, como que a gente vai desenvolver, até nas cidades da interlocução que o INEA tem com as cidades, até mesmo com projetos dentro do próprio Semiense Ecológico. Porque dentro do eixo que a gente prioriza, temos outros programas que vão trabalhar com as questões dos eixos do ADS. Então, você ter um projeto que avança, que combate o lixo no mar, e que os municípios também enxerguem à frente, e possam gerar recursos para retroalimentar os projetos locais, eu acho que vai haver cada vez mais atores interessados em desenvolver projetos e programas assim. O Rio de Janeiro concentra 80% da população na zona costeira, área que possui uma diversidade de ecossistemas como praias, restingas e manguezais. Em 2021, foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal e a Petrobras para compensar o estado do Rio pelo período em que a petrolífera utilizou o fundo do mar da região da Bacia de Campos para armazenar equipamentos. O TAC é gerenciado pelo Fundo Bio, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, e vai mobilizar até 2025, 20 milhões de reais para uma série de ações ambientais. Entre elas, a consolidação das unidades de conservação do Rio de Janeiro, a pesquisa marinha e conservação da biodiversidade, onde está incluído o projeto Rede Oceano Limpo, e a melhoria da qualidade de vida das comunidades pesqueiras. A gente fez a monitoria junto com eles, para eles conseguirem escrever os projetos, e nós aprovamos seis projetos para colônias e associações, e vai ter um outro edital para o ano que vem. Até o fim de 2023, a Rede Oceano Limpo pretende apresentar o plano de combate ao lixo no mar do Rio de Janeiro. O mesmo trabalho já foi desenvolvido em outros estados do Brasil, como São Paulo, Bahia e Paraná. Um dos temas que a gente trabalha na Cátedra é o oceano, a sustentabilidade do oceano. Então, o que a gente está fazendo? Na Cátedra, a gente junta um monte de informações, um monte de gente, bota todo mundo para conversar, para pensar soluções para a gente ter um oceano cada vez melhor. Essa é a função da Cátedra. E na Rede Oceano Limpo, a Cátedra atua como coordenadora, como facilitadora de um diálogo entre várias organizações, vários setores da sociedade que precisam dialogar e que não necessariamente estão dialogando hoje, para que a gente consiga entender o tamanho do problema que a gente tem aqui, as suas características e poder, de forma muito específica, muito objetiva, atacar as causas e fazer a transformação que a gente precisa, para a gente ter um rio sem lixo, um mar sem lixo e o Rio de Janeiro Estado sem lixo também.